Dizem que King usa a lua como um saco de pancadas e até jogou uma bomba que poderia destruir o sistema solar em um buraco negro. Por isso, ele é chamado de o homem mais forte da terra. Porém, entre piadas e momentos épicos, o que é real sobre King? Ele teria realmente um poder supremo ou ele vai despertar algo repentinamente? Uma dessas questões já foi revelada. Então pergunta a você, quer saber mais sobre o poder final de King, o rei dos heróis? Não sei o que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo bem legal do Lampantibus sobre o King. O que é piada e o que não é sobre esse personagem? Ele tem um poder oculto, ele vai despertar algum poder dentro da série ou já tem algo sendo construído pelos autores? Bom, os autores em si já responderam essa questão e eu vou trazer aqui para vocês. Também vou colocar que sim, o King tem um poder que está sendo desenvolvido. Mas assiste até o vídeo, não vou dar spoiler do vídeo não. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscritão manganático, dispara aquele soco poderoso no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o poder secreto de King. Então vamos lá meus amigos, King é o herói profissional da classe S da Associação dos Heróis. Conhecido aí como o homem mais forte da terra. A origem do seu nome heróico vem da sua força para derrotar qualquer monstro independente do seu nível de desastre. E por isso ele foi nomeado o rei dos heróis. Porém na verdade sabemos que o King tem uma sorte fora do comum que o faz aparecer acidentalmente em locais onde aconteceram ataques de monstros. E todas as vezes era o Saitama que aparecia para derrotar essas criaturas. E todo crédito vai para o King como a única pessoa que restava em cena. Isto criou uma reputação assustadora entre heróis e monstros. E a mera presença do King já é suficiente para intimidar até mesmo os oponentes mais poderosos. Que ignoram totalmente sua verdadeira natureza. O homem vacina, marugouro, rei dos bíceps e até o monstro povo. Todos foram derrotados pelo Saitama. Mas foi o King que recebeu crédito por todos esses monstros. Ele literalmente não fez nada além de existir. E nem mesmo tem força suficiente para se distinguir dos civis comuns. Mas apesar da sua falta de proeza em batalha. O King pode teoricamente ter uma habilidade digna de colocá-lo na classe S e até o lado do Saitama. Durante uma conversa posterior quando o King e o Saitama se tornam mais próximos. O Saitama critica o King por se esconder atrás dessa reputação feita por mentiras. O careca pergunta porque ele apenas não se torna forte e faz jus ao seu nome. E talvez essa natureza contundente de Saitama penetre profundamente no coração do King. Ou até mesmo ver o poderoso herói em ação acabe inspirando ele. Sutilmente algumas coisas começaram a acontecer na personalidade do King. E seu relacionamento com o Saitama começou a afetá-lo de alguma forma. Vemos isso posteriormente quando o King até concorda em ser usado como isca para a sintopeia anciã. Mostrando uma evolução e tanto na sua coragem. Bem diferente daquela vista no início. Onde ele nunca teria concordado em participar de uma situação de alto risco. E à medida que a amizade dos dois acaba florescendo. O King até mesmo ensina ao Saitama sobre o que significa ser um herói. E um dos melhores diálogos de toda a série na minha opinião. E contra a Associação dos Monstros vemos o ápice disso. O King ele resgata Tareu e ainda encara ameaças de nível dragão. Os executivos. Enquanto o King era principalmente um personagem cômico até agora. A longa batalha contra a Associação dos Monstros e até mesmo o Garou o fez evoluir. Assim como aconteceu com o Saitama. Inclusive na webcomic o King até está procurando um lugar para aprender artes marciais. Mas porque ele é tão forte ninguém quer aceitar ele na academia. Então é legal ver essa evolução do personagem King. Que até exibiu uma atitude protetora em relação a uma Tatsumaki ferida. Chegando ao ponto de proteger ela contra a radiação mortal do Garou o cósmico com seu próprio corpo. Mas com tudo isso em mente você acaba se perguntando. O King ele é realmente forte? E o seu caráter medroso apenas o atrapalhou esse tempo todo? O que os autores já disseram sobre isso? A resposta é definitivamente não. O King ele não tem super força como o Dark Shine ou poderes Esper como o Tatsumaki. Mas os autores eles vêm trazendo cada vez mais a tona que o King pode não ser o que todos pensam. E enxergam o truque de King é estar involuntariamente no lugar certo e na hora certa. Ele não luta contra monstros e definitivamente não procura luta contra eles. No entanto o perigo parece sempre encontrá-lo por qualquer razão que seja. E é eliminado sem que ele tenha que fazer qualquer esforço. O King também de alguma forma ganha o crédito por todas essas eliminações de monstros. O suficiente até para ser considerado um herói da classe S. Bem como o homem mais forte da terra. Isto nos faz pensar se o King é realmente tão impotente quanto ele parece. Porque é uma boa chance do King realmente possuir uma habilidade poderosa. Sorte extrema. Ser capaz de estar em cena sempre que o Saitama está despedaçando um monstro. Pode ser atribuído a uma sorte comum. Ao acaso. Mas o King ele estava presente em praticamente todos os monstros que o Saitama derrotou. Antes dele se registrar na associação. E o exemplo que eu gosto aí dessa sua extrema sorte entrando em ação. É quando ele gritou uma técnica legal. Exatamente no mesmo segundo que o Garou se recuperou. E espancou os vários executivos da associação dos monstros. Isso está além do acaso. O que também prova que a sorte do King não se limita apenas ao Saitama. Já que ele usou isso com o Garou. Some isso a outra habilidade muito legal dele. Que é seu poder absoluto de intimidar. O King praticamente consegue dobrar a realidade ao seu favor. A cena mais icônica disso até surge quando o King está enfrentando ali os três executivos. E eles estão morrendo de medo. O Sperma Dourado. Que provavelmente é um dos monstros mais poderosos de toda a série. Estava se irritando. Porque pensou que o King iria matá-lo se ele se envolvesse. Então aqui presenciamos o Motor King. Seu coração batendo acelerado. E concedendo essas habilidades de intimação de nível divino. Chegando ao ponto de fazer o Sperma Dourado declarar que ele era até mesmo mais forte que Tatsumaki. Tornado o terror em força total. E até pediu que todos os executivos restantes unissem as suas forças para lutar contra o King. Curiosamente os heróis também pensam que ele é mais forte que a Tatsumaki. O Dark Shine disse a própria Tatsumaki que o King mataria todos eles. Só pelo desespeito se ela o irritasse. E no fim a própria Tatsumaki parece concordar ali no fundo. Já que o King é o único que pode fazê-la recuar com o olhar. Ela também estava reclamando sobre os heróis fracos. Quando lhe contaram sobre Garou o caçador de heróis. Mas mudou de tom rapidamente. Quando lhe disseram que o Garou poderia ter caçado o próprio King. Então o poder de King basicamente é sua aura e sua sorte. Os monstros ficam muito confiantes pelo menos até ouvirem o motor do King rugindo. E verem como o herói é intimidador ao ponto deles desmaiarem, cederem ou literalmente morrerem. A associação considera a Blast mais forte que o King. Já que eles disseram que precisariam do Blast para derrotar uma ameaça do nível Deus. E querendo ou não, mesmo sem força física extrema. O King acaba se mantendo nesse posto muito bem se valendo desse seu poder de sorte extrema. Para moldar a realidade ao seu favor. Um dos supostos feitos do King também é pegar uma bomba destruidora de estrelas. Voar para o espaço e jogá-la em um buraco negro. Tudo isso de acordo com o charanco, obviamente. Então essa quebra da realidade faz todos verem o King como um poder entre os poderes. E um fato até confirmado pelos autores, Wan e Murata, é que o King não vai receber poderes repentinos. Eles disseram isso em uma entrevista. Então isto reforça que King já tem algo desde o começo da série. A sorte superior, a sorte extrema do King pode ser atribuída ao que alguns até chamariam de meta sorte. Que é uma habilidade mais ou menos passiva. Isso é frequentemente visto em vigor já no início da série. Onde King geralmente enfrenta probabilidades e circunstâncias aparentemente impossíveis ou até intransponíveis de serem superadas. Quer se trate de situações perigosas ou de risco de vida. Isto vem se acentuando mais e mais. Ele não vai ganhar poderes repentinos conforme os autores disseram. E sim aprimorar o que ele já possui. O King atualmente não tem como controlar essa sorte. Porque ela é passiva. Embora as vezes complemente perfeitamente o seu blefe. Mesmo assim, sua sorte nunca falhou. E é uma enorme possibilidade de que ela só fique mais forte daqui em diante. Ultimamente em One Punch Man, o King tem que estar até mais confiante. De confiar em si mesmo e agir de acordo com o seu título de herói. Uma sorte que faz várias coincidências sempre se alinharem ao seu favor. E como One Punch Man é uma grande sátira. Não dá para saber o que os autores preparam. Deixando tudo muito ambíguo. O que é uma piada pode na verdade ser um grande prenúncio. Uma das cenas que eu mais gosto é de um capítulo especial. Onde a criança imperador conseguiu desenvolver um método para verificar os níveis de poder através de uma máscara especial. Com 5 pontos você tem o nível de poder de um cachorro. Com 30 pontos você teria o nível de poder de um humano. O King marcou zero. Só que a criança imperador presumiu que como o King era tão forte. O escalador de poder não poderia medir a sua força. Mas o King era legitimamente tão fraco que até o cachorro superava. E com uma observação bem engraçada. O Saitama colocou a máscara e marcou zero. Mas por razões obviamente diferentes das de King. Porque seus poderes não podem ser medidos por números. Porque o infinito não pode ser quantificado. Mas com o King pensamos que ele não tem força. Só que será que no fim ele não é como o Saitama? Só que ao invés de derrotar qualquer um com um soco. O King faz isso apenas com o olhar e com sua sorte. A ignição do seu motor e sua sorte extrema. Sendo capaz de moldar a realidade ao seu favor. Também não pode ser quantificada. Muito legal né galera? Eu gosto como os autores falam que o King ele não vai ter um poder repentino. Ele não vai ser como o Blast. Ele não vai ser como o Tatsumaki. Não vai ganhar implantes robóticos como o Genos. Ele tem essa aura passiva de sorte. Que vai funcionar até o final da série. E vai se intensificar mais e mais. E eu espero ver o King usando isso contra a entidade de Deus. Que seria muito legal um momento de choque. Ele de God realmente achar que encontrou alguém tão poderoso contra ele. Eu acho que o King tem sim essa aura de sorte. Esse poder oculto. É o seu poder supremo. A sorte extrema. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo sorte extrema na vida de vocês. E se você gostou desse vídeo deixe o like. Se eu também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.